Olá, tudo bem? Então, gostei de estar apresentando para vocês a prática pedagógica que eu desenvolvi aqui com os meus alunos na Rede Municipal de São José, com os alunos do oitavo ano. Nós utilizamos os jogos da Atul, que é um jogo que a nossa própria secretaria disponibilizou para nós na rede, e no qual esse jogo da Atul é um jogo de Lego, que a gente utilizava quando era criança. Então, a gente conseguiu conciliar esse jogo com o dia a dia dos nossos alunos. E o objetivo de tudo que a gente conseguiu desenvolver era para a gente trabalhar o empreendedorismo. Então, de forma que a gente pôde utilizar todos os nossos apoios internos, também da escola, nossa supervisão, professores de educação especial, a indisciplinaridade junto com professores de português, nós conseguimos desenvolver um portfólio de startup. Então, nossos alunos foram protagonistas porque eles foram os criadores dos protótipos, através dos jogos utilizados da Atul. Nós conseguimos desenvolver esses protótipos. Então, cada grupo, nós separamos para o grupo, a sala, e o grupo foi, com a sua criação e imaginação, eles elaboraram um protótipo, que era um produto que tinha que ser inserido no mercado. Então, como eles fizeram essa criação, esses grupos, eles foram, criamos uma empresa também. Então, a empresa, ela teve uma história, que nós fomos pesquisar como é que era uma criação de uma empresa, o fluxograma de uma empresa. Tudo isso a gente conseguiu estar linkando junto com essas criações do protótipo. Então, ou seja, o intuito de tudo era a gente trabalhar com o empreendedorismo, né? E utilizar esses jogos como uma ferramenta, né? Então, acabou que o jogo foi o nosso objeto propositor. Os nossos alunos, por ter uma empresa, eles criavam o aluno, eles criavam as marcas, eles desenvolveram todo o processo, utilizando os nossos ferramentos que a nossa própria sala de informática disponibiliza, que é o PowerPoint, que é a internet, para a gente descobrir por quê. Porque a gente teve que trabalhar também com a parte orçamentária, né? Então, a gente fez todos os cálculos algébricos tradicional em seus cadernos, e depois eu levei eles para a informática, para eles poderem também estar conhecendo essa ferramenta. E eles relacionaram todas essas peças no Excel, e depois também conseguiram ver se estavam de acordo com os cálculos algébricos dele. Como já estávamos na sala de informática, fizemos também uma pequena pesquisa também de sistema monetário para trabalhar com uma conversação, né? Conversão para dólar e euro. Também conseguimos realizar esse trabalho. algumas etapas da criação, então, a gente desenvolveu ponte, drones, carros, então, cada grupo ficou responsável por ter uma criação desse projeto, então, de uma aula que era para ser uma aula de distração, uma aula lúdica, esse projeto foi se criando vida. E depois disso, conforme o projeto já estava, já estava na metade do caminho, a professora de língua portuguesa achou incrível também, e quis também dar uma ajudinha também, dando mais corpo para o nosso trabalho, que era como ela estava trabalhando com o gênero textual, ela utilizou também esse projeto para os alunos terem também essa noção, como a tecnologia está tão presente na educação, e o que a tecnologia pode mostrar, né? Dos benefícios e benefícios que a robótica introduzida na educação pode trazer para os novos alunos. Ele também, de lá, teve esse trabalho também com esse mesmo oitavo ano também. Então, de uma, voltando a falar, de uma brincadeira, esse projeto foi criando vida, porque os alunos ficaram muito interessados, tinham muitos alunos ali que eram muito retrospectivos, e eles ali, eles sobressaiu, né? Então, apresentações foram incríveis, a criação dos jogos foi incrível, alunos apáticos super se desenvolveram, alunos com necessidade especial também conseguiram, também com as suas limitações, desenvolver, apresentar, e até mesmo opinar sobre a educação, sobre a robótica na educação, então foi incrível também. Então, está aí para vocês, espero que vocês gostem. Obrigado.